E salve galerinha, beleza? Aqui é o MukaHD, trazendo mais um vídeo pra vocês nessa série na qual a gente joga com mais 10 youtubers e treinamos dragões. Sim, exatamente, eu tô aqui na Creative Squad. E bom rapaziada, eu tô aqui na terra dos dragões, aqui onde a gente fez a nossa primeira incubadora pro nosso dragão de fogo. Percebemos que o dragão de fogo não funcionava, então depois a gente levou o ovo de dragão pra congelar, pra ver se ele nasce congelado. Caso ele fosse o dragão de gelo. E como vocês podem ver o resultado disso aqui, né? Não é muito bom isso aqui não. Vamos tirar esse ovo daqui o quanto antes, seria mais rápido do que deveria. Calma aí, calma aí, eu tô, tô, tô... Aí, boa, bate aqui. Uhul, caramba, caraca. O ovo de dragão já foi pra cá, ó, cadê? Ô, 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 ô. Aê, garoto. Agora, como é que eu... Eita, beleza, beleza. Eu vou tentar fazer ele cair em cima do oceano. Se ele cair em alguma grama do mar, ele vai quebrar e eu não preciso fazer nada. Será que a gente consegue? Vamos ver e... Ai, não, moral. Na água não deu certo até agora, nunca deu certo essa água. Vou ter que sempre pegar aqui dessa forma, que é um pouco mais demorado. Teria que quebrar bloco pra fazer essas coisas, olha só. Mas, beleza, tá prontinho aqui. E agora a gente tá com o ovo de dragão em mão. Bom, já testamos o dragão de fogo, não deu certo. Testamos o dragão de gelo, não deu certo. Agora, eu vou tentar o dragão de guerra. O dragão guerreiro. Só que não é o pó do Kung Fu Panda. É por isso que no episódio de hoje, eu vou fazer uma arena de batalha. Arena de batalha lá do Como Treinar o Seu Dragão. E eu vou colocar esse ovo lá no meio. Porque se esse ovo aqui for de um dragão guerreirão, um dragão que é destinado a ser o maior guerreiro de todos os dragões, ele com certeza vai nascer na arena de guerra. Então, eu espero que dê certo. Eu vou colocar por enquanto aqui. Vamos guardar aqui na fornalinha. Porque ele tem que se manter aquecido, já que passou tanto tempo congelado. E agora, eu vou ter que limpar uma certa área aqui em algum lugar. Vamos ver. A arena de Como Treinar o Seu Dragão fica numa montanha mais ou menos pro cantinho. Meio que como se tivesse pendurado na montanha. Então, eu quero achar um lugarzinho bem legal pra fazer essa arena. Só que não no gelo. Olha, eu acho que seria legal fazer essa arena aqui, hein. Nesse lugarzinho aqui, daria muito bom. Ficaria muito bom nesse lugar. Ó, a gente só precisa arrumar aqui essa montanhazinha. Então, vamos tirar tudo aqui que tem de sujeira aqui em cima e arrumar na parte de baixo onde está furado. Beleza, rapaziada. Já cavoquei tudo onde precisava. Já até fiz o círculo aqui da nossa areninha. Calma aí que eu tô preso. Olha só. A nossa arena vai ser circular exatamente como a arena do Como Treinar o Seu Dragão. Inclusive, já veio um Enderman aqui dar trabalho pra gente. Olha só isso aqui, mano. Ah, não. Esse Enderman vai ficar sujando toda a minha arena. Não é possível. Mas, tudo bem. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vi que tem um villager viajante por aqui, por perto. Não tem mais. Ele fugiu. Eu queria tanto um laço pra mim domesticar uma ovelha e botar o nome dela de Phil. Porque Phil é a ovelhinha lá do Como Treinar o Seu Dragão. E aquela ovelha é muito engraçada mesmo. E o nome dela é Phil. É por isso que eu quero adotar uma ovelhinha aqui. Então, talvez eu procure ela depois. Vamos continuar a nossa areninha aqui. Só que pra fazer a nossa arena, eu preciso de muito bloco de arenito. Por que arenito? Porque a gente faz arena com arenito. Por isso que o nome é arenito. Não, tô brincando. Mas é porque o chão da nossa arena vai ser de arenito. Que é essa areia endurecida. Que é um bloquinho clarinho, bem bonitinho aqui. Bem legal. Parece muito, realmente, um lugar de batalha. Só que eu preciso de bastante arenito. E é por isso que eu vou ter que voltar lá no meu deserto. Então, vamos voltar lá pro deserto da Creative Squad. Opa, cheguei aqui. Tô no deserto. Inclusive, já tá até anoitecendo. Vamos pegar essa... Não preciso nem pegar areia. Só tem arenito aqui. Boa. Ah, é, rapaziada. Tamo safe. Então, a gente tem aqui... Vamos ver... Não tem muito espaço no Shulker Box. Mas acho que esse tanto de arenito é o suficiente. Então, vamos voltar pra Ilha dos Dragões. Opa, cheguei. Vamos guardar nossa pedrinha aqui de novo. E agora, vamos lotar todo o nosso chão aqui de arenito. Então, vamos colocar aqui os arenitos rapidamente e rápido. E ver como é que vai ficar o resultado da nossa arena de batalha. Aê, e... Boa. Tá pronto o chãozinho da nossa arena. Olha só como é que tá ficando. Agora, a gente tem o chãozinho pra gente batalhar. Vamos tentar fazer agora a entrada. Na verdade, eu não sei se isso aqui é uma entrada de arena. Ou se isso aqui é a jaula do dragão. Acho que vai ser a jaula do dragão. Então, vamos colocar aqui a jaulinha. Vamos fazer a jaulinha cavar bonitinho aqui pra colocar os dragãozinhos. Beleza. Eu vim aqui na farm de ferro porque tem umas correntes que eu preciso fazer também. Vou fazer aqui, ó. Várias pepitas de ferro. Boa. Agora, com essas pepitas, a gente faz as correntes. Eu vou precisar de mais ou menos uns 8 packs. Muito bem. Tá pronta aqui as correntes. Agora, a gente só precisa do basalto liso. Como eu tenho Shulker Box aqui e eu não posso usar, deixa eu tirar tudo isso aqui, esvaziar e colocar os obsidias no lugar. Porque já faz tempo que eu tô precisando de espaço e não tem espaço porque esses itens estão ocupando tudo. Muito bem. Guardadas as obsidias, as correntes também estão aqui. Vamos lá. Agora, a gente vai atrás do basalto liso. Basalto liso é bem fácil de conseguir, já que elas ficam em volta desses geodos de ametista, ó. Exatamente esse aqui, o basalto liso. Eu só preciso quebrar ele todo. E eu vou precisar de 5 a 6 packs pra fazer a nossa arena. O problema é que eu morro afogado aqui. Eu preciso pegar minha armadura de volta. Aí, ó. Com esse capacetezinho, eu consigo respirar mais tempo debaixo da água. Ah, e eu não só consigo respirar mais tempo debaixo da água, mas eu também quebro as pedras bem mais rápido, ó. Se eu tirar daqui, é bem mais devagar. Então, vamos colocar aqui de novo, senão a gente morre sem ar. É, beleza. Eu acho que eu já quebrei o suficiente. Eu já tô aqui com 4 packs. Acho que com esses aqui de cima eu já vai completar 5 e pouco. Beleza, beleza. Com esse tanto que eu já quebrei aqui... Nossa, e ainda tá subindo mais basalto. Acho que... Acredito que isso já é o suficiente pra gente. Então, vamos pegar aqui só o resto que a gente deixou dropado aqui, só pra não deixar lixo jogado no meio do oceano. E vamos colocar aqui na nossa shulker box. É, na verdade não é essa, mas tudo bem. Vamos tirar daqui. Acho que agora a gente já tá com todos os itens. Então, vamos voltar pro reino dos dragões. Muito bem. Eita, calma aí. Comecei errado aqui. Eita, olha só. Cheguei aqui na areninha. Agora a gente vai começar a passar as correntes aqui por cima. Pros dragões não escaparem no meio da luta. Bom, então vamos lá, ó. Vou pegar aqui minha shulker boxzinha cheia das correntes. E vamos passar a corrente aqui em cima da nossa arena. Vamos passar dessa forma aqui. Ai, ai, ai. Primeiramente, só pra gente saber onde é que vai ficar mais ou menos as correntes. O problema é que a corrente é muito pequena, então é difícil de acertar. Olha só. Ai, ai, ai. Acerta. Uh, foi. E agora eu vou ter que fazer a mesma coisa em todos os lados. Beleza, já passei corrente em tudo até nesses cantinhos aqui. Agora, nessa parte aqui, eu vou colocar um basalto liso. Vou colocar uma corrente aqui, outra corrente aqui. E aqui no meio a gente coloca basalto liso meio que subindo. Porque na parte de cima a gente vai precisar colocar mais correntes pra ir subindo meio que um morrozinho meio arredondado de corrente. Na verdade não é morro, é um puxado de corrente. Porque a arena, ela meio que, ela é puxada pra cima com as correntes também. E como a corrente não dá pra fazer uma escadinha aqui bonitinha, então a gente vai ter que fazer essa gambiarra mesmo. Então agora eu vou colocar aqui basalto em tudo. Então agora eu vou colocar aqui basalto em todas as pontas dessas correntes. Aí ó, tudo feitinho. Agora vamos puxar aqui uma corrente pra cá, outra pra cá e mais basalto liso. E essas aqui a gente continua puxando duas correntes. Igual a gente fez nos cantos da arena. Olha só, desta forma assim. Aí, e foi. E nessas partes retinhas a gente coloca corrente aqui também, ó. Pra meio que segurar um no outro. Já que é um monte de cruzado de corrente, a gente coloca corrente onde der. Vamos acorrentar toda essa arena de batalha aqui. Aí, boa. E agora a gente faz a mesma coisa em todos os lados. É, rapaziada, tá pronto aqui. Já fiz a segunda partezinha. Já até coloquei as correntes. E agora a gente vai fazer um pouco diferente desse lado. A gente vai começar a fazer um círculo gigante de basalto. Porque a gente vai começar a fechar as correntes. Então a gente tem que fazer um encontrozinho de corrente bem mais bonitinho. Diferenciado. E de um jeito que não tampe tanto a arena. Porque já vai ser meio difícil de assistir as batalhas com a arena sim. Mas é porque a arena é realmente assim. A arena viking lá dos dragões. Mas então vamos lá fazer o círculozinho de basalto. Pra depois a gente passar as correntes. Olha só, rapaziada. Como é que tá ficando esse círculozinho. Que bonitinho. Até fiz aqui alguns detalhes pra completar com a corrente. Agora a gente vai passando corrente em tudo isso aqui. Pra ficar mais fechadinho. Olha só. Vamos fazer desta forminha aqui. E até nesses detalhes aqui a gente passa a corrente. Dessa forma. Atravessando o bloco pela corrente. Com a corrente atravessando o bloco. Aí, boa. E agora a gente faz a mesma coisa em todos os lados. Beleza, rapaziada. Agora a gente só passa a corrente aqui. Desses ladozinhos aqui. Onde a gente não tem bloco nenhum. Pra dar a impressão de que realmente tá firme aqui. Por correntes e blocos. Aqui, ó. Já tem até corrente aqui. Nem tinha percebido. E aí vamos passar também corrente aqui, ó. E no basalto. Corrente e basalto. Corrente e basalto. Eu escolhi o basalto. Porque pra mim ele é o bloco mais parecido com a corrente. Em questão de cor, né. Se eu coloco o bloco de ferro aqui. Fica totalmente diferente. Então eu coloquei o basalto liso aqui. Que parece realmente um ferro um pouco mais escuro. Assim como a corrente. Olha só. A cor é a mesma praticamente. É, rapaziada. A nossa arena viking finalmente tá pronta. E olha só como é que ficou, mano. Caraca. O desenho aqui em cima. Ai. Eu achei que ia morrer. Mas ficou muito, 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 muito bom aqui na parte de cima. E aqui da parte de baixo também. Parece muito realmente que eu tô preso aqui pra lutar contra um dragão. É claro que a gente não terminou essa arena 100%. A gente... Ainda falta fazer os cantinhos dela aqui de madeira pra galera assistir. Aqui meio que um suporte de madeira. Que tinha lá na arena do Como Treinar o Seu Dragão. Até por isso que eu fiz essa arena aqui, ó. Muito no cantinho da água aqui na montanha. Porque a arena deles é mais ou menos assim também. A diferença é que a montanha é bem mais alta. Mas é. Eu ainda preciso fazer, então, o suporte de madeira. Só que eu tô com fome. E eu lembro que eu deixei muita comida aqui na minha Shulker Box. Além de ter bastante no barril também. Mas aqui, ó. A Shulker tem a minha comida. Que não é do dragão. Esse resto de comida crua deve ser pro dragão. Mas, de qualquer forma, o nosso dragão de gelo não nasceu. Ou seja, o nosso dragão não é de gelo. Mas ainda sobrou aqui o nosso porco congelado. E muita gente escolheu muito nome bom pra eles. E eu escolhi três em específico. Que eu gostei muito. E eu quero que vocês decidam. Bom, o primeiro nome que eu gostei bastante foi o Pice. Que é pig com ice. Então ficou Pice. Que é o porquinho congelado. Mas teve um outro nome que eu gostei bastante também. Que é o porcolé. Porcolé ficou incrível, mano. É o porco com picolé. Nossa, esse nome é incrível. De verdade. E teve um outro nome aqui que eu gostei também. Mais pela homenagem de um porco bem famoso aí no YouTube. E também pelo objetivo do porco congelado aqui. Que é o Comidas. Porque esse porco tá aqui deixado pra comida de dragão. E tem a referência ao Midas do Jazz Ghost, mano. Caraca. Eu gostei muito desses três nomes. Então eu quero deixar aí pra votação. Pra vocês escolherem Pice, Porcolé ou Comidas. O melhor nome eu vou tá colocando no nosso porquinho. E a nossa Shulker Box tá aqui bonitinha. Vamos levar essa esmeralda pra gente. Bom, então vamos lá. Vou fazer aqui bastante slab de madeira. E vou passar um círculo em volta de tudo isso. Aí, tudo circulado bonitinho. Agora eu vou puxar uns três ou quatro blocos aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos puxar quatro pra ficar cinco assim, ó. E a gente vai formar um círculo de slab de madeira gigantesco. Dessa forma pra gente ficar com esse suportezinho de madeira. Pra gente poder assistir tranquilamente a todas as batalhas. É, rapaziada. Tá pronta a nossa arena. Já fiz até aqui o suportezinho de madeira. Olha só isso aqui, mano. Isso aqui é pra galera assistir tudo aqui por cima da madeira. Já assisti a batalha contra os dragões. E também, eu não deixei essa madeira só voando, né. Eu fiz o suportezinho aqui na parte de baixo. E ficou muito louco esse suporte. Parece realmente que a arena tá toda sustentada, seguro aqui. Na verdade não é tão seguro, mas é tecnologia viking. Então nada lá era seguro. Só que os guerreiros eram corajosos. Então fazer isso aqui não tem problema. Já que eles são loucos mesmo. O cara batalha contra dragão. Enquanto eu tô aqui usando arco e flash pra matar um creeperzinho. Mas é, a nossa arena tá pronta. E agora eu vou ter uma batalha épica contra um dragão, hein. É, rapaziada. Tô pronto pra minha batalha contra o dragão atualmente o mais forte do jogo. Tô aqui com o meu escudinho viking. E se eu quiser eu posso trocar pra esse escudo aqui. Só que eu gostei mais desse. Só que eu gostei mais desse aqui. Então eu vou ficar com esse aqui. E agora vamos pra batalha contra o dragão mais forte do jogo. E esse dragão não é nada mais nada menos que... O ovo de dragão, né. Já que não tem nenhum dragão na Creative Squad, mais forte é esse aqui, né. O ovinho. Eita. Mas não dá pra batalhar contra ele, não. Eu não consigo acertar ele. Ah, não, velho. Droga. Cadê? Ih, fugiu da batalha. É, pelo jeito o Mukha HD ganhou, hein. E olha só, rapaziada. Aqui nessa arena eu coloquei aqui nas paredes os escudos viking pra gente pegar aqui durante a batalha. Caso um quebre, a gente pegue outro. Assim como tem lá na arena de como treinar o seu dragão. Se eu não me engano, eles pegam o escudo deles nos cantinhos das arenas. Então, por isso que eu coloquei esses suportes aqui com os escudos. Olha só, cada escudinho bonitinho. Tudo o escudo viking que eu me baseei no escudo da vida real. E acabou ficando legalzinho. Dá pra gente fazer mais, fazer alguns armamentos vikings também. Seria legal se tivesse um martelão pra simbolizar meio que o Thor também, né. Mas a única semelhante à Thor que a gente tem aqui é o nosso tridente que vai e volta. Bom, mas já que o dragão mais forte ainda não nasceu, vamos colocar ele aqui nessa arena. Que talvez, se ele for um dragão guerreiro, talvez ele nasce aqui na arena com espírito de luta. E ele vai querer brigar contra todo mundo. Já pensou, o dragão nasce aqui, pega o escudo e sai lutando contra os vikings? Que maluquice. Eu teria medo se isso acontecesse, mas também seria bem engraçado. Obrigado.